Ai gente, como é gostoso fazer exercício, não? Olha, só que brincando na beca equipamentos, brinca em um, brinca no outro, você sabe que já dá uma energia, já dá uma coisa super gostosa, agitada, né Roberto? Olha que massa, isso aqui é demais, né? Todos os equipamentos de ginástica que você quiser. Gente, é essencial como você se sente melhor fazendo, nem que seja um mínimo de exercício. Não dá tempo de ir na academia? Não tem problema, põe em casa, põe no salão de festa do prédio, na sala de ginástica. Olha, essa esteira é dobrável, cabe embaixo da cama, embaixo do sofá. Ela tá super barata, R$ 249,00 à vista, tem toca-fita computadorizada. É a BK800S, bárbara, né? Bicicleta egométrica também, gente, é muito gostoso você pedalar. Não dá pra você pedalar na rua, porque São Paulo realmente é triste, né? Pra sair de bicicleta. Olha essa aqui bonitinha, tá num preço muito legal. Quanto, Roberto? R$ 199,00. R$ 199,00 e a Jata está R$ 200,00 computadorizada. Gente, R$ 199,00 pra você dar de presente de Natal. E esse aqui eu achei ótimo, eu achei super romântico. Sabe como que é romântico? É assim, ó. Seu marido ou seu namorado, seu noivo fica ali, você fica aqui e vice-versa, trabalhando as cinturas, pernas, você trabalha o bumbum. Certo, Roberto? Esse aqui é a vista, sai, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Quanto é que sai? R$ 169,00. R$ 169,00 só? É o BE350, stepper com twister, trabalha a perna, bumbum, cintura. Olha, duas pessoas ao mesmo tempo. Vai batendo papo, vai fazendo. Hã? Que coisa gostosa. Três endereços pra você. Rua Padre Machado, 225 na Vila Mariana, aqui onde nós estamos. 57002-06. Abre de segunda, sexta das 9h às 18h. Sábado das 9h às 13h. Tem também. Na Rua Florencio de Abreu, 598, no Centro e na Avenida Paz de Barros, 1591, Loja 2, na Moca. Vamos lá? Vai. Tem que ficar bonito e gostoso. É bom demais. É uma onda de energia que vem você. Mas tá doendo minha cintura já. Vou mudar. Ai, ai. Fui. Fui.